Chama na seresta Desamor Eu não sabia que uma separação Faz uma enxará Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Tô com saudades Por favor, vote pra mim Amor Não me deixe assim Amor Não me deixe assim Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Vá vindo, vá vindo, vá vindo Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor A rocha, a rocha, a rocha Silvano Salles, o cantor apaixonado Grita o perdão É o grito, é o grito É vocês, é vocês assim Quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou A minha vida desabou Eu não sabia que a separação Faz o homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudades, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, é vocês, vai vir, vai vir Eu tô carente Eu tô carente A rocha, a rocha Obrigado, Silvano Salles Valeu, Vitor Fernandes Tamo junto, meu campeão Deus nos abençoe Valeu, gente Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Sobe a bairro, sabe a mente Pra fuder com a minha vida Passa a doencidade de amor Ai, se liga Passa a doencidade de amor 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 Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível A mulher que eu tanto amei Passava do meu lado no momento Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Sobe a bagunça, a minha mente Pra fuder com a minha vida Passa a doencidade de amor Ai, se liga E toda a salvação dos sentimentos Passa uma recaída É o meu relacionamento Vai ser liga Vai ser liga Já vamos ver pra cima Quatro ali Tchê, tchê Que sabe tu vai lá Lindo, lindo, Petrolina Obrigado, obrigado, obrigado Seu beijo é incrível Na cama embaçada Alguém do seu nível No Brasil tá em falta Mas eu não consigo Te amar por agora É que eu tô sofrido Por dentro e por fora Você não sabe Mas tá entrando no coração Que tem traumas Por toda parte Se você me amar De verdade Espera Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda Não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda Não sai da minha vida Pelo amor de Deus Seu beijo é o único beijo Que não me doeu Seu beijo é incrível Na cama embaçada Alguém do seu nível No Brasil tá em falta Mas eu não consigo Te amar por agora É que eu tô sofrido Por dentro e por fora Você não sabe Mas tá entrando no coração Que tem traumas Por toda parte Mas se você me amar De verdade Espera Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda Não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda Não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda Não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda Não sai da minha vida Pelo amor de Deus Seu beijo é o primeiro beijo Que não me doeu Eu já tô quase pronto pra ser seu 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 Que nem uma agenda cheia Que pessoas razas Enche uma vida vazia Eu me tornei essa pessoa Sobera, paga e fria Tentei enganar minha boca Tentei pro meu corpo Que eu te superei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Tirar por tirar outras roupas Pra esquecer a força e virar seu ex Mas eu fracassei Mas eu fracassei Oi, não sei se você tá com alguém Desculpa te ligar assim Às três e meia da manhã Mas é que a minha saudade Precisa te ouvir É que a carência me mostrou Aquilo que eu mais devia Que nem uma agenda cheia De pessoas razas Enche uma vida vazia Eu me tornei essa pessoa Sobera, paga e fria Tentei enganar minha boca Tentei pro meu corpo Que eu te superei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Tirar por tirar outras roupas Pra esquecer a força e virar seu ex Mas eu fracassei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Arrocha, arrocha Me rolou, te olhei Paqueiro, paqueirei Daí então Bateu a química Me beijou Cambei Me entreguei Em teus braços Já estava perdido Mas no começo Tudo é flor Aí veio ciúmes E a gente brigou Você me pediu Um tempo Mas nem o tempo Acaba Com a história De amor Estou sofrendo Por amor Estou com raiva Desse amor Estou chorando Por amor Mas é esse amor Que eu quero Pra mim É você Que eu quero Pra mim E hoje eu te olhei Paqueiro, paqueirei Daí então Bateu a química Me beijou Cambei Me entreguei Em teus braços Já estava perdido Mas no começo Tudo é flor Aí veio ciúmes E a gente brigou Você me pediu um tempo Mas nem o tempo Acaba Com a história De amor Estou sofrendo Estou sofrendo Por amor Estou com raiva Desse amor Estou chorando Por amor Mas é esse amor Que eu quero Pra mim É você Que eu quero Pra mim Estou sofrendo Por amor Estou chorando Por amor Vai ser esse amor Que eu quero Pra mim É você Que eu quero Pra mim Bora! 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 Você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho Da pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolheu ser só uma canção Que toca e faz lembrar da gente Cheiro do perfume No inconsciente Um beijo perdido e procurado Por nós dois Yeah Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde E você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir E a parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Faz escolheu ser só saudade Mas escolheu ser só uma canção Que toca e faz lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente Um beijo perdido e procurado por nós dois Yeah Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Eu acho que agora é tarde No fim de tarde No fim de tarde Que gostou por ele fazer, Maru! Que honra, Victor! Que honra, irmão! Que honra! Que honra demais! E agora com vocês A Seresta do VF Sinto o teu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso E um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito E mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida E bailando ao sabor do vento Machuca, fica sem você Machuca, sua indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudades Tô com saudades de você Sinto teu perfume no ar No lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mais belo Dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida E bailando ao sabor do vento Vamos cantar! Machuca, fica sem você Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo, outro mundo Viver o instante de você A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o nosso apanha Tô com saudade de você Aqui comigo, viver distante de você É um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o nosso apanha O coração de todo mundo bate, só o nosso apanha O coração de todo mundo bate, só o nosso apanha O coração, só o nosso apanha Quem gostou faz barulho! Arrancha, arrancha Olha a razão da minha raiva me ligando Com planos de usar meu corpo Com essa voz real, que língua enrolando Querendo me enrolar de novo Saber que eu tô bem, pra você é fatal Cê larga a sua vida pra deixar minha vida mal E mais essa vez não sou eu quem vai chorar pro final Se você trocou a boca da sua vida Por umas bocas de rua Se você perdeu a pessoa mais foda Desse mundo a culpa é sua Se você trocou a boca da sua vida Por umas bocas de rua Se você perdeu a pessoa mais foda Desse mundo a culpa é sua Não fui eu quem zoei por aí Em outra pele boa Desse choro eu não tenho culpa De porra nenhuma E mais essa vez não sou eu quem vai chorar pro final Se você perdeu a pessoa mais foda Desse mundo a culpa é sua Se você trocou a boca da sua vida Por umas bocas de rua Se você trocou a boca da sua Se você perdeu a pessoa mais foda Desse mundo a culpa é sua Se você perdeu a pessoa mais foda Desse mundo a culpa é sua Não fui eu quem zoei por aí Em outra pele boa Desse choro eu não tenho culpa De porra nenhuma menor Desse choro eu não tenho culpa De porra nenhuma Trânsito parado, relógio correndo Será que vai dar tempo? Oh, tô há cinco minutos Atrasa mais um pouco Eu tô ficando louco Eu vou subir naquele altar Todo mundo vai saber Que tu ainda me ama E eu ainda amo você Caso se sabendo Que eu vou ficar aqui Chora de bebendo E tu não vai ser feliz Vai e volta pra mim Tu vai e volta pra mim Caso se sabendo Que eu vou ficar aqui Chora de bebendo E tu não vai ser feliz Vai e volta pra mim Tu vai e volta pra mim Cancela esse sim Vou subir naquele altar Todo mundo vai saber Que tu ainda me ama E eu ainda amo você Caso se sabendo Que eu vou ficar aqui Chora de bebendo E tu não vai ser feliz Vai e volta pra mim Tu vai e volta pra mim Tu vai e volta pra mim Ancela esse sim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Boa sorte pra vocês, Petrolina Vai! Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que você encontre o cara que tu sempre quis Tomara que não bata a saudade e que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara e queira voltar Porque se tu se arrepender vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar e eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender vai ficar feio pra você Tu vai querer minha cama e ela não vai te querer Boa sorte pra você Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que não bata a saudade e que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara e queira voltar Porque se tu se arrepender vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar e eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender vai ficar feio pra você Tu vai querer minha cama e ela não vai te querer Boa sorte Boa sorte pra você Eu tô torcendo por você Boa sorte pra 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 você Falta eu, falta eu Pode sair pra beber, pra beijar Mas falta eu, falta eu Seu coração vai chorar, vai gritar que falta eu Falta eu, falta eu Pode sair pra beber, pra beijar Mas falta eu, falta eu Falta eu Chamou a galera toda, escolheu a melhor roupa Vai botar pra descer, pra tentar me esquecer E você vai ficar bebaça, me disser a dar tua cachaça Faz o fim do rolê, você vai perceber que o quê? Falta eu, falta eu, falta eu Falta eu, falta eu Seu coração vai chorar, vai gritar que falta eu Falta eu, pode sair pra beber, pra beijar Falta eu, falta eu, falta eu E pra te dar a boca Pra te dar a boca Pra te dar a boca Pra te dar calor E chamou a galera toda Escolheu a melhor roupa Vai botar pra descer Pra tentar me esquecer Você vai ficar bebassa E de saudade com cachaça Mas no fim do rolê Você vai perceber que Só pra ele Só pra ele Só pra ele Só pra ele Seu coração vai chorar Vai cuidar E falta ele Pode sair pra beber Pra beijar E falta ele Pra te dar amor Pra te dar calor Pra te dar amor Pra te dar calor Eu sei que ainda é tão presente esse teu passado Tantos plantos, tantos sonhos Por água abaixo Eu entendi esse teu medo de dar tudo errado Tá com o coração ferido, triste e calejado Mas a calma até agora eu cheguei Nem todo amor é igual Esse trauma que cê tá vivendo pode dar tchau Esqueça tudo Por favor não me compara com esse vagabundo Por favor não me compara com esse sem futuro Esqueça tudo Por favor não me compara com esse vagabundo Por favor não me compara com esse sem futuro Eu tô chegando pra puta ser Não venha pra apaixonar Eu sei que ainda é tão presente esse teu passado Tantos planos, tantos sonhos, por água abaixo Eu entendo esse teu medo de dar tudo errado Tá com o coração ferido, triste, calejado Com mais a calma que agora eu cheguei Nem todo amor é igual Esse drama que cê tá vivendo pode me dar tchau Esqueça tudo Por favor não me compara com esse vagabundo Por favor não me compara com esse sem futuro Esqueça tudo Por favor não me compara com esse vagabundo E por favor não me compara com esse sem futuro Eu tô chegando pra puta Joga a mão pra cima, passe na mão da mão Já parou pra pensar Que a gente tá perdendo tempo E já faz um bom tempo Que cê desaprendeu a me amar O espelho nunca mais presenciou Os nossos beijos E aonde a gente se amava Hoje tenho pesadelos E aí acordo E dou de cara com o seu desprezo Se tu tá me amando à força Faz um favor pra gente e libera eu Se enjoou da minha boca Usa sua boca pra falar adeus Se tu tá me amando à força Faz um favor pra gente e libera eu Se enjoou da minha boca Usa sua boca pra falar adeus Libera eu Libera eu Libera eu Libera eu Já parou pra pensar Que a gente tá perdendo tempo E já faz um bom tempo Que você esqueceu de me amar O espelho nunca mais presenciou O espelho nunca mais presenciou Os nossos beijos E aonde a gente se amava Hoje tenho pesadelo E aí acordo E dou de cara com o seu desprezo Se tu tá me amando à força Faz um favor pra gente e libera eu Se enjoou da minha boca Usa sua boca pra falar adeus Se tu tá me amando à força Faz um favor pra gente e libera eu Se enjoou da minha boca Usa sua boca pra falar adeus Se tu tá me amando à força Se tu tá me amando à força Faz um favor pra gente e libera eu Se enjoou da minha boca Usa sua boca pra falar adeus Libera eu Libera eu Parabéns, Aciane! Mas não temos shouldn't ? Não... Legenda por Sônia Ruberti